Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, mas antes peço aí antes do vídeo que se inscreva no canal, também deixe seu like, comente nas matérias aí que eu faço aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Vamos falar aí do ator Alexandre Borges, sabia gente que ele está cuidando da mãe dele? A dona Rosalinda, mãe dele, tem 82 anos, ela diz que ela gosta muito de novela, ela está com Alzheimer, mas ainda ela assiste as novelas, tanto que ela está aí na reprise da Tititi para ver se ela reconhece o filho lá na Tititi, porque ele fez essa novela, o Alexandre Borges. Este é um apenas um dos programas que o ator Alexandre Borges faz ao lado da mãe, desde que ele pausou a carreira dele para cuidar da mãe. Olha só que gesto lindo. Ele fala que ele percebeu que a cabeça da mãe não estava muito boa ao falhar no Natal de 2009, 2019. Sempre ela era lúcida, ativa, ela apresentava os primeiros lapsos de memória lá em 2019. Falava coisas desconexas, já não lembrava mais o que havia almoçado. Então, pela experiência na família, ele conhecia de perto esse processo bem doloroso, o desligamento da pessoa que tem essa doença vai ocorrendo naturalmente. Aí ele tentou não entrar em desespero, ele precisava reunir toda a força que ele tem interior e exteriormente, também da família dele para cuidar dela e tranquilizar a mãe. Então, ele decidiu parar tudo, mudar para Santos, onde ele nasceu e onde a mãe vive até hoje, para ficarmos juntos, relembra o Alexandre Borges em depoimento. Por quase dois anos, o artista se dedicou a essa rotina da mãe dele, da casa, das compras ali, do mercado, da faxina. O trabalho ficou muito árduo em julho do ano passado, de 2020, diz ele, quando ela sofreu uma queda e quebrou a perna. Aí ela teve que passar por cirurgia, ficou dez dias hospitalizada, mas ela conseguiu voltar para casa, ter alta, mas ficaram as sequelas. Aí ele achou que ele ia perder a mãe, mas a mãe dele é uma piauiense guerreira retada. O trabalho ficou mais árduo, ele formou uma equipe de profissionais para atender lá na casa da mãe. Hoje, ela está numa cadeira de rodas e com fala restrita, a mãe dele, interagindo apenas com a fisionomia, usando expressões faciais. Nada, porém, a impede de me mandar beijos e aceitar meus abraços cheios de afetos. Ele fala que ver a mãe com essa doença incurável causa, sim, muitos sentimentos. Principalmente agora que ele está retornando aos trabalhos como ator, aliando os cuidados na casa da família. É claro que não é fácil, ele fala, ver alguém que você ama muito, com todas as forças, adoecer assim, desse jeito, perder a memória, às vezes não saber o que fala. Dizem que cuidar de idosos é como cuidar de criança, dá trabalho semelhante, mas ele discorda. A criança a gente cria e prepara para o futuro, enquanto que no caso de uma velhinha como a mãe dele, com uma doença sem cura, a tensão e os desgastes são permanentes. Mas olha, Alexandre Borges, de todo meu coração dizendo aqui, que filho maravilhoso, fazer o que você fez e está fazendo pela mãe. Ele diz que ele está aprendendo com a mãe a aproveitar cada instante em que vive ao lado dela, de quem realmente importa. Pus o pé no freio na carreira para cuidar da mãe, passada a fase mais crítica, agora ele tenta retomar a vida dele. Dividindo o tempo entre Santos e Rio de Janeiro, mas só o que ele faz já é lindo, né gente? Para visitar o filho e alguns trabalhos em São Paulo. Tudo isso me fortalece estar com minha mãe, enquanto a vida há esperança. Bom, eu tiro meu chapéu para esse brilhante, você já tinha aqui, muito assim, devoção por ele, por esses papéis lindos que ele fez em Tititi, principalmente. Nossa, ele fazendo isso pela mãe é um gesto maravilhoso, né gente? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham, que nota vocês dão para esse tipo de atitude de um filho que faz isso com a mãe. E ele dizendo ali, a criança você ensina, ela aprende no dia a dia, mas ela tem um futuro pela frente. Mas a mãezinha dele que é velhinha, ele vê ali, ele vai fazendo as coisas, mas vê que é uma doença que não tem cura. Mas que ele está ali, olha, fazendo do melhor possível, está tentando retornar a vida dele, né? Que é importante também isso para ele, né gente? Lucimara Parise trabalhou com Faustão por mais de 30 anos, ela resolveu aí falar da saída dela da Rede Globo e sobre Faustão, né? Ela está sem contato com Faustão desde que ela saiu da direção do Domingão do Faustão em 2009, olha, faz tempo já, hein? Mas a admiração dela por Fausto Silva continua. Eles trabalharam junto por mais de 30 anos, uma parceria que ainda começou em 83, no extinto programa Balancê. Em 84, ela passou a ser diretora-geral do Faustão no famoso Perdidos da Noite, né? Com sucesso no programa da Band, eles foram contratados pela Globo em 89. E assim ela ficou conhecida do grande público do Domingão do Faustão. E o apresentador sempre envolvia ela nas brincadeiras no programa. Quem já assistiu Faustão sabia que era assim. Na época, ela passou a interagir com pessoas da plateia, virando uma espécie de repórter ali. Ele perguntava as coisas, ela retransmitia para a plateia e os dois se davam bem assim. Bom, a Lucimara hoje trabalha no SBT com o Ratinho. Ela comentou a saída do Fausto depois de 32 anos e disse, aonde quer que ele vá, o sucesso dele vai continuar. Ela ainda diz que o Faustão é insubstituível. Você acha também isso, gente? Na TV. Qualquer pessoa que ocupe o seu horário lá na Globo irá fazer um bom trabalho, mas não vai substituir o grande Fausto Silva. Ela ainda fala que ele tem um coração generoso com as pessoas. Ele não se promove com isso, mas ele ajuda muitas pessoas. Ela acredita que o sucesso dele está garantido da volta dele a Band. De 1 a 10, que nota você dá para o Fausto Silva? Agora ele vai estar saindo da Globo e está indo para a Band. Deixe aí nos comentários. Bye, bye, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho